São Paulo paraquedismo, hoje é quinta-feira e a Janaína veio para saltar os paraquedas, ela está junto com o Juan, com o Felipe e com o João, e vai se jogar de um avião agora pela primeira vez. Você está de fora ali, Janaína, e aí moça, tudo bem? Como é que você está? Preparada para se jogar do avião? Quase. Primeira vez, conta aí. Primeira vez, estou quase morrendo. Quem está com você aí na parceria? E aí moleque, beleza? Fala brother, tem mais um ou só vocês dois? E o João. E o João aí. Bora lá então, bom salto para a gente, valeu. E aí E aí, bora voar? E aí, bora tá de bota? E aí, bora vai. E aí, bora vamos e agora não tem mais volta. Só daquele jeito para voltar. Só tem como descer de uma forma, não para aí. E aí, belezinha? Bota! E aí, belezinha? E aí, bora vai. E aí, bora! E aí, bora vai. Depois, bora! E aí, bora vai. Quando você tá achando da altura toda aí? Me preocupante. E aí, bora vai. E aí, bora vai. E aí, bom salto para a gente. E aí, bora vai. E aí, bora vai. E aí, bora vai. Tchau, tchau 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 Tchau, tchau E aí, beleza? Curtiu o voo? Tchau 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 Tchau